Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Renata e neste vídeo eu vou trazer para vocês alguns assuntos relacionados a exercícios que tratam de relações trigonométricas. Então, nós vamos começar olhando para a circunferência trigonométrica. Então, a circunferência trigonométrica está localizada no plano cartesiano, o seu centro coincide com a origem desse plano cartesiano, então ela tem o centro exatamente no ponto 00 do plano. Lembrando que o plano cartesiano é aquele composto por duas retas perpendiculares, ou seja, formam um ângulo de 90 graus. Então, ela tem também um raio unitário. O que isso quer dizer? Que a distância do seu centro até qualquer um de seus pontos é igual a 1. Mas 1 o que, professor? 1 metro, 1 centímetro, 1 quilômetro? Gente, é 1, uma unidade. Se você quiser construir uma circunferência trigonométrica no seu caderno, você pode dizer, por exemplo, que os 7 centímetros é a minha unidade. Então, o que importa é que é um raio unitário, tá bom? Então, e ela é dividida também em quatro quadrantes. Então, eu tenho o primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Seus ângulos podem ser representados em graus ou em radianos e toda a volta da circunferência tem 360 graus. Então, aqui nós vamos verificar, né? Relembrar como que a gente transforma essas unidades de medidas de ângulos. Acabei de falar para vocês que os ângulos podem ser descritos tanto em graus quanto em radianos. Na figura anterior, os quatro quadrantes estavam lá indicando, né? O zero graus, zero radianos, 90 graus ou pi sobre 2, 180 graus ou pi, o 270 graus ou 3 pi sobre 2 e, por fim, o 2 pi. A volta inteira tem 360 graus, que equivale em radianos a 2 pi. Então, para fazer essa transformação de unidades de medidas, nós usamos uma regra de três simples. E qual é a informação que a gente usa? Você vai escrever uma regra de três? Na primeira linha, você coloca a informação que você tem, que você conhece. Ou seja, de que 180 graus equivale a pi radianos. E na linha de baixo, o ângulo que você quer transformar. Ok? Então, nós fazemos aí a conversão bem tranquilo de unidades de medidas de ângulos. Continuando, então, aqui eu deixei para vocês indicado que se eu tenho 180 graus, eu tenho pi radianos, para vocês não esquecerem. Então, também vimos aí, né? Uma importância de reduzir o ângulo ao primeiro quadrante. Quando que a gente faz isso? Quando o ângulo tem mais de 360 graus. Então, a gente faz uma redução aqui, ó, dos ângulos que são maiores do que 360 graus, para poder identificar em qual quadrante que eles pertencem. Por exemplo, você tem um ângulo de 2 mil graus para representar na circunferência. Como que você vai representar esse ângulo? Você vai dividir esse ângulo de 2 mil graus por 360 graus para descobrir quantas voltas esse ângulo deu na circunferência. E aí, o resto dessa divisão vai te indicar em qual quadrante esse ângulo está. Então, você vai olhar somente para o resto dessa divisão. E aí, você vai saber se esse ângulo está no primeiro, no segundo, no terceiro ou no quarto quadrante. Depois que você fizer isso, você pode reduzi-lo ao primeiro quadrante para achar o seu ângulo correspondente no primeiro quadrante. Isso nós vamos usar bastante nas relações trigonométricas mais adiante. Então, aqui eu deixei indicado no slide para vocês o que eu estou falando, para ficar também com o material de pesquisa para vocês, de estudo. O primeiro passo, o segundo passo, a divisão e você vai comparar aí os ângulos que você encontrou com o eixo X. Deixei indicado para vocês aqui a redução ao primeiro quadrante, gente. Então, está bem legal aqui. Se o ângulo estiver no segundo quadrante, você vai fazer o 180 menos o ângulo. Se o ângulo estiver no terceiro quadrante, você vai fazer o ângulo menos o 180. E, por fim, se ele estiver no quarto quadrante, você vai fazer 360 menos o ângulo que você encontrou. Então, essas fórmulas servem para reduzir o ângulo ao primeiro quadrante. Eu espero que vocês continuem estudando. Não deixem de fazer as atividades e a gente se vê no próximo vídeo.